Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre revitalização no nosso cabelo primeiro o que é uma revitalização no nosso cabelo? a gente vai falar de tudo isso e um pouquinho mais aqui nesse vídeo eu sempre recebi algumas perguntas perguntando se eu faço, como que eu faço mas vamos começar, o que é revitalização no cabelo? nada mais é do que dar vida ao nosso cabelo quando a gente acorda, aquele cabelo que acorda assim, de qualquer jeito e a gente quer dar uma vida pra ele, não é mesmo? hoje em dia, gente, muitas pessoas revitalizam o cabelo de formas muito diferentes mas pra que serve a revitalização? justamente pra trazer o balanço do cabelo, a maciez do cabelo, tirar o frizz do cabelo então tem muitas formas de revitalizar mas a revitalização em si é justamente isso pra dar vida aos nossos cabelos tipo, ele ficar com o aspecto de bonito novamente então, ao acordar, tá com o seu cabelo lá naquele die after e o que você faz? você pode revitalizar o seu cabelo com algum óleo, algum creme para ele voltar à forma de cabelo sedoso, macio e aí você pode secar ele com o secador dar aquele volume novamente então é realmente isso, você ter o cuidado com o seu cabelo ao acordar e nisso você pode revitalizar o seu cabelo, tipo, muitas vezes tipo, revitalizar o cabelo, acordei meu cabelo, não tá bom aí você revitaliza ele lá, pega lá um creminho, coloca um olhinho e passa tipo, tipo, um exemplo, sabe? é, burrifa lá com o seu splay, que você pode fazer mesmo caseiro e vai passando nas suas madeixas, depois você deixa ele secar com um secador ou mesmo naturalmente e ele vai ficar como se tivesse finalizado lindo, maravilhoso e no dia seguinte, se ele não tiver tão bem, você pode revitalizar ele novamente o que é maravilhoso e nisso você pode ter vários day after você pode ter cinco day after, revitalizando o seu cabelo assim todo dia pra ficar maravilhoso então isso ajuda muito a gente manter, né, o nosso cabelo bonito usando mais dias do que já no dia seguinte ter que lavar o cabelo de novo, sabe? ai que saco, eu vou ter que lavar meu cabelo, eu queria usar mais um dia, né? ai você revitaliza ele e pode usar o seu cabelo lindo e maravilhoso mais uma vez isso é maravilhoso as cacheadas amam isso porque imagina você lavar, né, o seu cabelo toda vez, esperar secar tem tudo, né, as cacheadas sofrem também com isso então essa revitalização é maravilhosa porque além de cuidar do nosso cabelo a gente já acorda e já fica linda, maravilhosa, entendeu? fica tudo perfeito eu vou deixar algumas dicas aqui na descrição pra vocês de formas que vocês podem, o que vocês podem também usar na revitalização do cabelo de vocês eu apenas revitalizo meu cabelo com água mesmo e o creme de pentear que eu estiver gostando no momento eu coloco um pouquinho de água no cabelo venho com um pouquinho de creme na mão mesmo e vou passando naquelas mechas que normalmente são essas partes de cima que vão estar mais rebelde vou passando assim, mexendo na mechinha se precisar vou fazendo aquela forma dos cachinhos em algumas e venho com um secador e não mexo, eu só coloco o difusor assim e fico esperando secar depois que já estiver seco eu venho amassando nem dou muito volume venho amassando assim e pronto, gente ele fica maravilhoso eu quero fazer aqui no canal um vídeo pra vocês revitalizando justamente o cabelo porque hoje a gente veio só, né, falar mesmo o que seria, pra que serve, pra que ajuda então nada mais pra deixar o nosso cabelo macio pra deixar o nosso cabelo bonito sem aquele frizz e arrasar o dia todo, gente se vocês quiserem mesmo que eu faça um vídeo, né, revitalizando o cabelo comentem aqui que eu vou montar, vou fazer eu vou pegar um dia que eu estiver precisando mesmo assim de uma revitalização pra mostrar pra vocês como eu faço e o que que eu uso aí eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? se vocês gostarem desse vídeo, gente, já curte bastante esse vídeo compartilha ele com aquela amiga que quer saber como revitalizar o cabelo que quer saber o que é revitalizar o cabelo comenta lá, curte, já compartilha também pra ela se você não me segue lá no Instagram também corre lá, que é arroba lupradocunha por lá eu compartilho toda a minha vida com vocês o que eu amo então corre por lá se você ainda não me segue e um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau, tchau tchau